Então agora, eu queria chamar aqui no palco uma grande amiga, grande cantora, grande compositora, eu sou muito fã, Laura Lopes. Alan, aqui eu acho que o meu retorno deu uma baixada, não sei. Alô, Gustavo. Já falei, não dá, o colo é feito pra ninar, se eu pedir, você me dá. Tenho três irmãos, mas um não vem mais pra jantar, tem barriga pra criar. Do lado de cá, cataparão, do lado de lá, sertão. O meu violão é dor igual, o dele é obrigação. E ser tão incapaz, fez dele um contador de sal, onde há seco não mamar. Sol menor em si, transpõe-se lá sem cor maior, consonante assim na dó. O meu violão é dor igual, o dele é obrigação. Do lado de cá, cataparão, do lado de lá, sertão. O meu violão é dor igual, o dele é obrigação. O meu violão é dor igual, o dele é obrigação. O meu violão é dor igual, o dele é obrigação. Obrigado.